Olá, tudo bem com você? Quero falar hoje do smartphone LG Q6 Plus Galera, esse é um smartphone que eu gosto muito, acho ele muito bonito Ele também tem uma velocidade muito boa Ele é bem rapidinho, processa muito bem os principais aplicativos Você também conta com bastante espaço pra você poder baixar aplicativos um pouco mais pesados E ele tem uma excelente câmera, além de uma tela muito, muito grande Muito grande, né? Ele é o Plus e esse é um ponto bem legal que eu vejo que faz parte do sucesso que ele tá fazendo Esse é um smartphone que tem recebido excelentes avaliações Eu particularmente acho ele muito bonito também Ele tem um designer bem bacana, é robusto, tem uma construção boa E um outro ponto também que eu vejo que é primordial pro sucesso dele É o fato dele ter um preço muito acessível Então ele é um smartphone de altíssima qualidade e com preço baixo E galera, eu sempre faço uma pesquisa aqui Eu tento achar a melhor oferta do Brasil pra poder trazer como referência pra vocês E eu encontrei e tô deixando aqui no primeiro o link da descrição Pra que você possa acessar, ver a ficha técnica dele, ver todos os detalhes sobre esse modelo Se você tiver alguma dúvida, volta aqui nos comentários, comenta comigo que eu respondo você E se você adquiriu o seu, depois você volta aqui e conta pra gente a sua experiência Como esse modelo tá sendo pra você Se você pegou ele pra poder jogar ou se você pegou esse modelo pra trabalhar Ele é um smartphone que tem uma bateria muito boa, dura bastante tempo A qualidade de imagem pra filmar e pra fazer fotos que ele possui É incrível assim, é muito alto mesmo Isso que é super bacana E não é à toa que ele vem sendo tão bem avaliado assim Pelas pessoas que estão adquirindo Então eu acho isso muito legal E é por isso que eu vim trazer um vídeo falando sobre esse smartphone da LG pra vocês aqui no canal Na minha opinião, ele vale super a pena, o investimento Você vai ter um smartphone com mais performance, mais rápido Vai conseguir fazer boas fotos Além de ter um smartphone que tem uma bateria bem duradoura Então pra mim assim, a LG acertou em todos os detalhes sobre esse modelo Eu acho ele muito elegante também, galera Mas eu queria saber de você aí, que já possui ele, que já tá utilizando Você que tá conferindo todos os detalhes sobre esse smartphone O que é que você tá sentindo sobre ele Como ele tá te ajudando a obter mais performance Deixa aqui nos comentários Porque também você vai tá ajudando mais pessoas que estão chegando aqui no canal E querendo saber um pouquinho mais sobre esse modelo Eu gosto muito e acho que vale super a pena Se você tava em dúvida em obter um desse pra você Não precisa ter dúvida Vai lá, conquista o seu Acredito que você vai se sentir muito feliz com ele Principalmente pelo preço acessível que ele possui E pela qualidade, né Pela marca da LG Que é uma marca muito boa Que vem fazendo muito sucesso há muito tempo aqui no Brasil também Esse é um ponto fundamental Galera, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo, se você gostou Também gostaria de pedir pra você se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho pra você receber notificação E ficar sempre muito bem informado Sobre o que tá rolando no mundo da tecnologia Os lançamentos e tudo mais E por último, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga Que tá precisando de um smartphone acessível, barato Mas de muita qualidade E joga no grupo do WhatsApp Da sua família, do seu trabalho Quem sabe alguém que gosta muito de você Não te dá um smartphone desse de presente E assim é um super presente Acredito que você vai se sentir muito feliz com ele Vai conquistar muito performance No seu dia a dia Se você adquiriu o seu, volta aqui no canal Comenta com a gente nos comentários Diga a sua opinião Dá o seu feedback Pra quem tá chegando aqui no canal também Você vai tá ajudando muito mais pessoas Isso que vai ser muito legal Tá bom? O link tá aí na descrição como referência Acessa, confere Se adquiriu o seu, volta e conta pra gente Turma, obrigado e até mais Outro